Fala galera, aqui é o Yuri Had, não, aqui é o Adil Sociedade, o Yurinho tá ali atrás, ó, com a cara de Chucky Berry, Chucky Berry não, é Little Richard, Little Richard não, é The Platers, Fala um DJ americano que eu conheço, DJ americano é, deixa eu ver aqui, DJ Cole, ou então é Cash Money, and Be Fresh, é isso aí, nós estamos aqui na rua Iguatemi, na Vila Olímpia, Vila Olímpia, rua Iguatemi, na altura do número 335, não 335 não, aqui é o Calunga, nós estamos no estacionamento da Calunga, Calunga, tô de cabelo pintado, como eu demorei pra tirar a tinta, ficou meio roxo, ficou roxo desse lado aqui, ficou roxo, testão de 4 polegadas, narizão batatão, mas tamo aí, Esse é o sistema, é, Luque Chupilupe, Yuri Had, lá atrás, aquele penteado de mil, parecendo o filho do Elvis Presley, mas tamo aí, O Elvis Presley não tinha cabelo longo, o que é o Elvis Presley tinha cabelo longo, não fala besteira, e é isso aí galera, Orião, 74 anos de idade, na face da terra, e é isso aí galera, é mentira, é mentira dela, eu vou mostrar aqui pra vocês agora, Aqui a região, a região, olha o Calunga aqui, olha o Calunga aqui, olha o Calunga, é isso aí, estamos de fronte aqui a Calunga, Calunga, estacionamento gratuito para clientes apenas durante o período de compra sujeito a guincho, você não vai comprar nada, então se retira, É isso aí, galera, um abraço a todos aí, muita paz, ó, eu tô chique hoje, hein, tomei um banho, a Dilson Zirade, cabelo pintado, Cabelo pintado, 75 anos, corte na testa, e assim vai, Isso é um corte na testa? É aqui, ó, isso aqui é marca de... De velhice, Não, isso é dobraduras da pele, Dobraduras, dobradiças, não é que a pele tá enrugada, é dobraduras, um abraço gente, valeu, tchau Yuri Hard, Dá um toque aí, Ih, tá achando que é artista, é pobre, é uma bosta, Compre um óculos, já acha que é artista, Não, não é uma bosta não, tá? Compre um óculos, já acha que é artista, vou te falar, viu? É, o óculos foi quase de R$ 1,10, É, vai pra lá menino, vai discutir com outro, quer discutir comigo, cuidado comigo, você não sabe quem eu sou, hein? O velho tá gravando, hein? Brincadeira. É folgado, não, como é folgado, um abraço gente, valeu.